Tem limite pra parar de dirigir? Sim ou não? Não. De idade? Não tem. Não, não tem. Não tem. Exato. Não tem. Aí eu falo que cabe um bom senso da pessoa que dirige, dos familiares e do médico-perito, pra realmente determinar, porque realmente é uma frustração muito grande pra pessoa se privar desse direito, desse privilégio de dirigir, quando já perde tantas outras coisas relacionadas ao envelhecimento. Mas não tem uma idade que fale, ó, a partir de agora, por lei, você não pode mais dirigir. E é interessante, acho que você pega de vez em quando alguns senhorzinhos de 90 anos que estão bem, né, cara? Eu já peguei alguns lá. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o mais velho que eu atendi no Detran tem 92. Não me falha a memória. Como eu levo um critério bem à risca, que é uma recomendação da Abramete, acima de 80 eu só libero um ano de habilitação. Tem que estar extremamente bom, eu dou 18 meses. Mas tem que estar muito bom pra conseguir 18 meses acima de 80. 92 anos. Então eu acabo, como acabam, né, as cidades menores acabam vindo com mais frequência. Então eu acabo ficando muito amigo deles. Então eles têm 92 anos. Se eu não me engano, eu fui mais velho. Bacana. Você, como citou, é médico de trabalho na linha do esporte também, sabe bem falar a questão do envelhecimento da saúde, né, que a gente tem como fazer e as coisas pra melhorar a nossa saúde. E é importante saber e ressaltar isso, que as pessoas são diferentes. Existem pessoas com 60 anos que não estão tão bem de saúde. Existem pessoas com 40 anos, que é a minha idade, que estão só a capa da gaita, como diz o outro. Mas existem pessoas mais idosas, que estão maiores. E isso é tudo consequência das decisões que a gente toma desde agora. E você, como médico de esporte, sabe muito bem disso, né, seus pacientes aí também, de estar orientando pra cuidar bem, pra não envelhecer de uma forma, pra melhor, pra envelhecer de uma forma mais saudável, né. Sim, meu tio entrou na live agora há pouco. Nem sei se ele ficou, ele é juiz em São Paulo, né. E tem 70, 70 e poucos anos. Ele faz 3 horas de aeróbico por semana. 70 e pouquinhos anos, dá de 3 horas de aeróbico por semana. E nos outros 3 dias da semana, ele faz uma hora de musculação. Olha só, tá vendo? Maravilha. E todo dia de terno no fórum. Então, isso é o envelhecer saudável. Quer dizer, quando chegar aos 90, tenho certeza que vai estar conduzindo. Porque a prática de atividade física, né, as âncoras dos músculos, os tendões, estão em perfeito funcionamento com 70 anos. Agora a gente tem pessoas aí com 30 anos, pesando 140 quilos hoje, que não estão preocupadas, né. Com o envelhecimento e as consequências disso. Com o envelhecimento. Exatamente. Então, a gente tem que pensar nisso também como perito. E às vezes ali, na hora de avaliar a obesidade, índice de massa corporal, perímetro cervical, malapate, falar pro cara, ó, cuidado, porque lá na frente você vai ter problema. É, Wagner, tem que se cuidar aí, Wagner. O Rodrigo também, um abraço aí. É interessante que a gente, eu estava lendo algo a respeito esses dias, que foi relacionando idosos e acidentes de trânsito, né. E por incrível que pareça, lá nesse documento que eu vi lá, falava que necessariamente os idosos não estavam com maior número de acidentes relacionado com outras pessoas. Eu não sei se eu fui claro, acho que eu me confundi um pouco na hora de falar, mas, respondendo assim, os idosos não cometem mais acidentes proporcionalmente que pessoas mais novas. Lógico, aí tem uma série de poréns, né. Mas, é porque eles são mais cautelosos, geralmente andam mais devagar, até pelas limitações quando eles têm consciência disso. Mas a falta de atenção, a diminuição de reflexos, por um lado, também pode provocar acidentes que podem ser graves também. Mas, eu achei interessante comentar isso aí também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.